Fala galera, beleza? A gente vai na área novamente Vídeo novo no canal pra vocês aí Vou ensinar hoje como fazer o scan to FTP Que é o scanner para FTP Eu vou usar aqui uma máquina da Ricoh Uma MPC 35.3 com um painel Android geração 1 Beleza? Vamos lá O IP da minha gente tá aqui é o 9.2.168.10.2.3.5 Tem que entrar na máquina via browser, tá? Via navegador de internet No cantinho tem a aba do login aqui, tá vendo? A senha padrão é admin Sem senha, tá? Beleza Caso não saiba como restaurar a senha de admin Eu tenho no canal vídeo como fazer isso também, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição esse vídeo, beleza? Ou anexado a um card aqui no próprio vídeo, tá? Feito isso Loguei como administrador a minha máquina aqui Eu vou configurar como fosse Configurar o scanner para a pasta, tá? Eu vou aqui no canal de endereço, ó Na segunda abinha aqui, ó Vou no canal de endereço Demora um pouquinho mesmo A máquina tá bem longe Tá lá no outro lado da Da rede Eu gosto de fazer aqui, ó Entrada e talhada Segunda opção que vem aqui, ó Entrada e talhada aqui, ó Por quê? Porque aqui eu consigo fazer algumas configurações Que no... Na entrada fácil não tem Então eu venho aqui, tá? Geralmente aqui é assim Meio bugado, tá vendo aqui, ó A letra some e tal Eu vou clicar em alterar Perdão Vou clicar aqui em adicionar o usuário Sala que não tem usuário criado Então não tem como alterar, tá? Ela vai carregar ali pra mim um menuzinho O FTP que eu vou usar aqui É o meu do canal, tá, pessoal? Então já tem uma... Um FTP que eu... Que eu pago, né? Na internet aí Então ele não é físico, tá? Ele tá na nuvem, esse FTP E eu pago pra uma pessoa Me dar esse suporte, tá? Então vamos lá Nome Vou colocar servidor FTP Nome 2 FTP, tá? Pra saber que isso aqui É o FTP que eu vou testar, tá? Que qual que é o esquema agora aqui, ó? Autenticação de pasta Como se fosse uma pasta na rede mesmo, tá? O meu usuário aqui é Pereira Que é meu nome, sobrenome, né? Edival Pereira E vou alterar a senha aqui Eu não vou ensinar a criar um servidor, tá? Veja bem Você tem que ter o servidor já da sua empresa funcionando, tá? Ou algo criado, tá? Vamos lá Vou colocar minha senha aqui Vou dar uma ok Enquanto isso, deixa o like aí Se inscreve Compartilha Também tem a oportunidade de ser membro no canal agora aí O pessoal pode ajudar financeiramente o canal, tá? Com conteúdos exclusivos também Pra quem já é membro do canal Quem não for, se inscreve Tá? Esperar carregar um pouco aí Show de bola Já salvou aqui O que que eu faço aqui agora, pessoal? Eu vou na aba aqui embaixo Pasta Eu vou alterar aqui pra FTP, tá? Eu vou tirar aqui O nome do servidor No meu caso Eu vou colocar o IP, ó Que é 177.124.231.246 Ele pode ser o nome via IP Ou pode ser também o nome do host, tá? Vamos supor que seja str.canal.com Um exemplo, tá? Feito isso Vou colocar o caminho aqui também, tá? O caminho seria Scan 5.2.10, tá? Eu vou salvar Eu não configurei ainda a parte de DNS, tá? Eu quero fazer um teste Se é o DNS, ela funciona Aconteceu um errinho lá Pessoal, é o seguinte Eu cortei aqui rapidinho Porque alguém usou a máquina lá E travou meu browser, tá? Eu tive que reiniciar a impressora Então, ó Eu vou só mostrar pra vocês Que eu configurei aqui, ó Eu venho aqui, ó Clico no meu usuário E vou alterar Rapidinho, ó Não gosto desses cortes Mas quando a máquina trava Você não tem o que fazer Eu tenho que reiniciar Deixa eu lá começar aí Ela mostrar no browser Vamos lá Primeira parte O nome, tá? Padrão A parte de pasta O usuário e senha No caso, o meu aqui é Pereira E o usuário aqui tem a senha, né? E aqui embaixo No pasta Eu coloco, ó O meu servidor de FTP Só o IP ou o nome dele A porta 21 Que no caso é a minha Pode ser que no seu servidor Possa alterar Que é artifício Não ser 21 E aqui embaixo A pasta que eu tenho lá, ó Scan 5, 2, 10, ó No caso aqui, ó O meu tá aqui, ó Scan 5, 2, 10 Tá sem nada a pasta, né? Sem nada aqui, ó Eu vou... Vamos pra máquina agora Pra gente ver como é que faz Pra escanear lá, tá? Vou dar um pause aqui E vamos pra máquina Pessoal, aqui, ó Na máquina Você viu a máquina com Android, tá? O ícone tá aqui O scanner, tá? Scanner clássico O famoso scanner clássico Na pasta que dá aqui O FTP criado já, ó Vou pegar essa imagem Pra escanear, tá? O IDF mesmo Eu vou alterar pra PDF aqui Vou alterar o nome do arquivo também, ó PDF Nome do arquivo STR Beleza? Vou dar OK Lembrando Eu não configurei É... A parte de... DNS, tá? Vamos lá 100% Escaneou, tá? Ó Ó Ó lá 100% Vamos lá, Eduardo Nem precisa paular Vem aqui No meu servidorzinho aqui, ó Estou conectado pelo parisila Vou dar um F5, ó Já apareceu aqui, ó Vou baixar essa imagem Canal de trabalho Baixou já Vai tá aqui STR, ó Certo? Mandei BB mesmo, tá? Então, pra escanear via... FTP Tem que ter os usuários válidos Óbvio, né? Usuário e senha, né? E também o... O servidor, né? Só que é o seguinte, ó Eu não configurei aqui o DNS, tá? Eu acho que era bacana Configurar também Caso não dê certo na sua máquina Então eu vim aqui, ó Configurações A não ser que pegou automaticamente Vou descobrir agora Vamos ver Aqui em PV4, ó Em PV4 Óbvio, ó Vou carregar e demora um pouquinho Óbvio, óbvio, óbvio Óbvio, óbvio Óbvio, óbvio DNS, tá vendo aqui, ó Tudo zerado? Não configurei o DNS, tá? Caso não dê certo no seu aí Configura o DNS Certinho Deve funcionar também Porque os internet, né? Pra poder enviar esse arquivo Mas, ó É facinho, tá, pessoal? Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal Até a próxima aí Valeu Falou Tchau